De olhos vermelhos Fiquei barrigudo Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dormiu cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelo branquinho Orelhas bem grandes, eu sou coelhinho Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Dormiu cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo